Aê galera, boa tarde pra vocês, gente, assim ó, é a semana, tô bem atribulado, lembra que eu falei que eu tinha terminado de dois colégios, falta mais um, eu vou tentar novamente, pela segunda vez, tentar conectar o movie ao Playstation 4, vamos lá, hein, se Deus quiser, beleza, e aí vamos lá na parte da configuração, vamos lá pra cima, ô caramba, O que? Ele saiu da parada, vamos lá, ah, ele configurou, tá certo aqui, tá configurado, meu irmão, é galera, deu certo, bom, o meu negócio tá configurado aqui, mas tem que jogar com o fio agora? Não, se eu tirar aqui, aha, funcionou galera, deixa eu ver aqui agora, hein, de novo também, ô, agora sim, ó, Fizemos do jeito certo, galera, tá configurada essa parada, eu vou configurar aqui, ó, pum, conectar aqui também, ah, garoto, bom, olha só, olha só que louco, haha, bom, galera, vocês não acreditam, mas, opa, conectar as roupas, observem aqui, Filma aí, filma aí, ó, espertão, que está configurado, então, o cara que deu o toque, muito obrigado, eu esqueci completamente, cara, burrice pura, mas é o quê? Bom, então, eu tô aqui, ó, mexendo aqui, ah, ó, voltamos ao vídeo, oh, conseguimos, então, configuramos o Playstation 3 para o Playstation 4. Tchau, 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 tchau.